Salve rapaziada, geração gamer chegando com mais um vídeo pro canal e acabou de sair a gameplay completa Finalmente a UFL, ou UFL como muitos chamam, divulgou e lançou lá no seu canal oficial a gameplay do novo jogo Tá em versão alfa, a gente vai conferir agora reagindo juntos Já vamos dar o play aqui mano, e se você não tá ligado, o UFL já foi anunciado há um bom tempo Eles estão trabalhando juntos, sempre perguntando a ideia da galera, pedindo opinião e tudo mais Olha só mano, de início, olhando assim na gameplay, já parece que é mais voltado pelo FIFA né, pelo estilo do FIFA Porém os comandos estão um pouco melhores né, os jogadores estão mais normais do que o que se tem no FIFA Onde os caras andam todos encurvados assim, meio sem noção né Vamos dar uma ligada em algum lance de gol, alguma coisa do tipo Vamos ver se vai ter né, o jogo já começou, os caras já estão lá no segundo tempo né Gravaram apenas a segunda etapa do jogo E tá 1x0 pro time ali do Feb, não sei né, deve ser time genérico Cara Saída de bola ali, é, tá tipo o da Konami né, aquela saída mais rápida Talvez não cortando a cena né, pro cara o goleiro já pegar a bola e já bater rapidinho No FIFA também tem né Movimentação, tô achando maneiro ó, o cara também tem habilidades Ele já fez um efeito ali, de tocar meio que pra frente com o pé trocado Cruzamento a bola Mano, parece que a bola tá meio estranha né Essa batida do cara ali, ela tava pra ir lá pro cantinho, pro meio da área E acabou fazendo uma curva nada a ver, indo pra tiro de meta Cutscene ali do goleiro também preparando pra bater, tá maneiro O goleiro fez lambança né mano, uma cagadinha básica ali Deu de graça, mas conseguiu salvar na sequência Mano, eu tô curtindo, isso aqui é pré, é alfa né, versão alfa Mano, imagina a hora que sair a beta e a versão final Os caras tão evoluindo pra caramba Dá uma ligada ali ó, movimentação e tal O cara carrega a bola, eu achei bem real mano O jeito, o estilo que ele carrega Vamos ver, deu uma penteadinha estilo futsal né Mais um drible, aí voltou errado É, aí faltou a habilidade do cara que tá no controle né Mas tá maneiro Vamos ver o contra-ataque aí desse time de azul O cara vem carregando, carregando, tocou, tabelou Recebeu na frente, vai bater pai? Cara, os caras fazem muita firula né mano Tenta fazer um gol mais absurdo que o outro Lançamento, também passou Nossa velho, zagueiro tirou ali e saiu catando o cavaco Mas tá maneiro, a movimentação ali de cair, se levantar O jeito que o cara carrega a bola, como eu falei mano É, tá bem melhor que no FIFA, na minha opinião é claro E olhando bastante, os caras tão levando mais pro lado do FIFA né Que é o jogo que mais vende Jogo que vai dar mais grana, que dá mais grana aí no mundo da bola Os caras vão querer ficar mais parecidos né O lançamento ali foi na hora hein véi Camisa 10 matou na caixa também, depois o cara perdeu Mas achei maneiro também Vamos ver o contra-ataque A gameplay, a resolução mano, não sei o que os caras fizeram Quando lançaram pro YouTube aí, deu uma caída né Vocês podem ver que tá bem tremulante Tá bem bugado Caraca véi, que defesa mano Não tá bugado aliás né, tá bem embaçado Tá numa resolução inferior a Full HD O cara deu uma lambretinha ali, recebeu, tocou na frente Outra penteada Essa penteada os caras estão apelando né O cara toda hora faz isso E fica parecendo meio que futsal né Que o cara rola a bola assim e no futsal é um cimento né Na grama não é bem assim tão fácil você dar essa penteada toda hora não Mas vamos ver o que eles vão fazer aí nas próximas versões Eles deixaram fixado aí nos comentários Que mano, é pra todo mundo ir lá e dar um feedback E falar o que tá achando do jogo mano Pra eles sentarem e melhorar Diferente aí da EA e principalmente da Konami Os caras querem conversar aí junto mano Querem conversar com a comunidade O gol foi maneiro, o time empatou o jogo Quer a virada, o cara vai lá, pega a bola, carrega Maneiro, cutscene aí tá bem feita cara Muito bem detalhada Deu um bug aí Uma travadinha mas Acredito que com certeza né Eles vão tirar isso Olha aí, vai fazer o segundo Ah mas aí ficou fácil né pai Que isso, ninguém marcou maluco A gente só vai dar pra saber se foi um erro aqui mesmo Ou se foi um outro cara controlando lá Que não soube marcar né Porque se foi jogar contra a inteligência artificial assim E o cara for tão ridículo desse jeito Provavelmente vai ficar muito fácil Mas aqui é player versus player Dois a um tá Era maneiro se levasse pros pênaltis né mano Vamos torcer pros caras baterem e empatarem Pra gente ver como é a disputa de pênaltis Como tá né É, eles deixam... opa vai fazer o terceiro Nossa mano, cavadinha velho Agora a vaca foi pro brejo Ah, o FL, o FL Tem o cara lá, o CEO deles né O cara sempre tá postando no Twitter Eu sigo ele e o cara avisou Que essa gameplay que eles lançaram hoje É uma gameplay de janeiro né Os caras fizeram em janeiro e tão lançando Ou seja, eles estão agora no final já indo pra abril Eles estão bem mais avançados do que o que a gente tá vendo O que realmente mano, deixa a gente muito feliz né Que as chances do jogo aí vier pra bater de frente realmente Com o FIFA e com o eFootball É uma chance gigante Mais um concorrente Quem ganha somos nós né Os caras vão ter que melhorar um pouco mais Pra ficar aí na mídia pra conseguir gente pra jogar Escanteio na entrada da área É mano Eu não sei se o cara que não tá sabendo marcar Ou eles ainda não regularam muito bem isso Porque o cara bate um escanteio ali na entrada da área E o jogador domina na maior facilidade Não tinha ninguém marcando Acredito que eles vão corrigir isso Ou o maluco ali do outro controle Que tá com a setinha azul É ruim demais Aí ó Vai Nossa Passou por dentro Ah velho Agora passou por dentro Vamos colocar a câmera lenta Olha só mostrando Tá na resolução máxima Realmente os caras que gravaram mal pra cacete ali Os gráficos ainda tão meio bugados Quando foram enviados aí pro YouTube Mas ó Se liga Ele vai passar por dentro do adversário Cara ó Câmera lenta Ele tá vindo, vindo, vindo Ó Aí mano Nossa Aí foi Aí foi de doer a alma Ele passou por dentro do adversário mano Que isso cara Vai lá de novo ó Nesse momento Nossa Aí Passa Hum É isso aí E com certeza vai ser corrigido A versão alfa ainda Vamos voltar então E torcer pro jogo terminar empatado né Tá em 86 minutos Tá 3x2 O cara tá fazendo a comemoração aí do Gabriel Jesus né Ligando pra mãe dele Saída de bola Vai lá cara Eu acho né Deixa aí nos comentários Se esses são times genéricos Ou são times existentes Eu acredito que são genéricos Ou são de uma liga aí Bem escondida no mundo da bola Que isso vai Ele perdeu Caraca mano Maluco Ele fez tudo certinho E perdeu De início a gente tá percebendo Aí como eu sempre falo A gente não sabe Quem tá controlando do outro lado Se o cara tá deixando Ou se o cara é ruim mesmo Mas é muito fácil Driblar nesse jogo né Toda hora o time de azul O time de branco também chega Passa por todo mundo Na maior facilidade ó Ele deu uma lambreta ali Nada a ver Perdeu a bola agora Vai acabar o jogo Vai mano Empata essa parada Vai fim Ah que isso cara Acabou mano Eu queria Ah agora tá mostrando os melhores momentos Ah tá Acabou o jogo Ele tá mostrando alguns lances Mostrando É o juiz ainda tá paradão né Véi Ah ele Mano que maneiro Eu tô analisando Que UFA lá Parabéns mano Parabéns Volta aqui Véi Quem prestou atenção Quem tá ligado ó Vou deixar até em câmera lenta Os caras da Strikers Que é a empresa Que tá produzindo o jogo Eles são muito inteligentes Cara Acabou o jogo ali ó Se liga Agora eles tão mostrando Vários bugs Que tiveram nessa gameplay Pra eles mostrarem Que não escondem nada ó Tão mostrando ali O cara atravessando o juizão E agora ó A bola ali O cara perdeu Ela do nada E tá mostrando também ó O juiz ó Ele não tá olhando pra bola A bola daqui atrás Ele tá olhando pra frente E vai Olha lá Mais É mais uma vez Que atravessa o corpo de outro E vai mostrar aquela Que a gente colocou pause Aí véi Mão maneiro véi Maneiro Os caras mostram Os erros deles né Eles antecipam Aos comentários Que a galera ia criticar isso Eles já mostram Que estão cientes Que sim mano Eles sabem Que esses bugs Estão acontecendo E eles vão melhorar Porque isso aqui É a versão alfa Tô ligado ó Dá uma conferida aí No canal deles Porque os caras mano Mandam muito bem Nessa questão aí de Vamos dizer assim De marketing né Eles mostram a verdade ó A gente tá ciente Que o jogo ainda tá Todo lambido Lambuzado Cagado E a gente vai melhorar Essa parada Podem ficar ligados É a versão alfa Aqui inclusive ó Eles deixam nos comentários Pra galera Mandar o máximo De feedback Que eles acharem Todos os erros Que eles viram né E tem muito brasileiro Comentando Vamos ficando por aqui Tamo junto Deixa nos comentários O que vocês acharam Dessa primeira Gameplay oficial Do FBL Ou UFL É isso aí né mano Tamo junto Tchau Tchau Tchau